Fala aí, pessoas que assistem YouTube. Tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, O Deus no Banco dos Céus, do C.S. Lewis. Bom, como de costume, falar um pouquinho da edição física mesmo, eu acho que pra quem conhece sabe que essas edições da Thomas Nelson são maravilhosas, né? Elas têm umas artes lindíssimas aqui na capa, a capa é dura, as folhas são amareladas, as artes também continuam aqui dentro do próprio livro, e também a tradução é muito boa, a diagramação e a tradução são muito tranquilas e só ajudam o leitor. Então, eu acho que ninguém vai ter algum problema com essa edição, e muito pelo contrário, a pessoa vai gostar muito de ter um livro desse. E, bom, esse daqui é mais um vídeo do projeto de leitura em conjunto do C.S. Lewis, aqui do canal, então se você quiser saber mais, entrar no grupo, eu recomendo que você veja o vídeo no cardzinho aí em cima, porque lá no grupo nós lemos um livro do C.S. Lewis por mês, e depois nós os discutimos exaustivamente em chamada, abordando a todos os capítulos. Coisa que não dá pra fazer aqui, visto que é um vídeo relativamente curto. Mas, bom, vamos pro livro, né? É sobre o que é esse grandalhão aqui de 400 páginas. Basicamente, ele não é um livro comum, no sentido em que ele pega um tema e desenvolve ao longo dele todo. Na verdade, isso aqui é uma coletânea imensa de ensaios do C.S. Lewis, que se dividem em artigos, rascunhos que ele fez, cartas, entrevistas que ele deu, e entre outras coisas. Ao todo, são 48 capítulos abordando assuntos diferentes, então tem muita coisa aqui nesse livro. E esse foi um trabalho de compilação feito pelo Walter Hopper, que se eu não me engano, é o mesmo que escreveu o prefácio que eu amei do Peso da Glória. E foi um trabalho excepcional, né? Convenhamos, realmente ele ter escavado todo esse mundo do C.S. Lewis e ter compilado isso num livro foi fenomenal. E só temos a agradecer ele. Como experiência geral de leitura, se eu tivesse que te dar uma dica pra ler esse livro aqui, é o seguinte, dá até pra ler de capa a capa, no sentido de ir lendo corrido. Mas eu acho que não é a melhor experiência você pegar e ler por dia 10 artigos do autor, porque muito provavelmente você vai chegar no final do dia e sua cabeça, sua mente vai estar uma confusão só, porque são 10 assuntos diferentes, você vai acabar não retendo absolutamente nada, e eu acho que não vai ser uma experiência tão legal. Se eu tivesse que dar uma dica, então, seria de pegar esse livro pra ler durante um longo período de tempo mesmo. Talvez um artigo por dia ou algo assim, pra que você realmente reflita sobre eles, porque tem uns aqui que são mais complexos e realmente requerem essa atenção maior. Mas bom, dado como eu tinha falado que são 48 capítulos, é óbvio que esse vídeo não será exaustivo. Eu escolhi pra abordar aqui dois capítulos em especial pra mais profundamente e falar sobre, mais brevemente, sobre alguns outros. Então, eu recomendo fortemente que vocês comprem o livro e leiam, porque vale muito a pena. Tem uns artigos aqui que são fenomenais, assim, e realmente é uma tristeza, mas não vai dar pra abordar todos aqui. Inclusive, a gente teve que fazer no grupo de projeto de leitura em conjunto três chamadas, e as três chamadas quase de duas horas pra discutir sobre todos os artigos. Então, já dá pra ver a riqueza que tem aqui dentro. Bom, os dois capítulos que eu escolhi pra abordar aqui nesse vídeo se chamam Apologética Cristã e Deus no Banco dos Céus, que é o que dá nome ao próprio livro. E eu escolhi abordar os dois juntos e de maneira mesclada, porque se você ler o livro, você vai perceber que eles são muito similares e abordam praticamente as mesmas coisas. São dois artigos, provavelmente, de dois períodos diferentes do Lewis, mas que ele usou as mesmas ferramentas, os mesmos argumentos, a mesma abordagem pra falar nos dois. E sobre o que eles são? Basicamente, como o próprio nome diz, Apologética Cristã, é o Lewis passando a experiência dele de como defender a fé cristã, fazer apologia. Tanto que o primeiro artigo é justamente sobre, se eu não me engano, a transcrição de uma palestra que ele deu, ensinando algumas pessoas isso. E é muito interessante, porque ele vai fazer isso com base nas experiências pessoais dele. Então, contar um pouco das dificuldades que ele tem, dos argumentos que podem ser usados pra rebater alguns pontos que são levantados comumente, ou mesmo como fazer a apresentação e lidar com diferentes tipos de plateia. É interessantíssimo. Por exemplo, uma das primeiras coisas que ele vai falar é sobre como há uma dificuldade imensa, mas que deve ser sempre considerada e sempre tomada como fundamental, em fazer o público perceber que você tá falando do cristianismo, não porque você gosta dele ou porque acha que ele seria bom pra sociedade ou algo do tipo, mas porque você o considera verdadeiro. E isso é importantíssimo. Pra ele, isso deve ser enfatizado, até com base em coisas que ele fala em outros livros, né? De que se o cristianismo, ele não for verdadeiro, então ele não tem valor nenhum. Então, pouco importa. Mas se ele for verdadeiro, ele tem um valor infinito. E é esse que é o ponto dele. Então ele diz, uma das primeiras coisas que devem ser feitas é isso, deixar muito claro que pregar o cristianismo não é por gosto pessoal, mas sim porque consideramos ele de valor infinito. E nesse sentido, conecta com outra dica que ele vai dar logo após, que é resistir ao desejo de atenuar o cristianismo pra poder chamar mais gente. Porque, bom, é meio óbvio, né? Se você torce o cristianismo pra tentar encaixar ele na própria época ou na conveniência do momento ali, é óbvio que você não vai tá fazendo nada além de matar o cristianismo, não apresentá-lo de maneira verdadeira pros outros. Então ele vai perder o seu valor. E nesse sentido, você perdeu o foco fundamental daquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Se o cristianismo for verdadeiro, então ele tem valor infinito. Então ele não pode ficar sendo torcido pra se encaixar nas conveniências de algum momento. É óbvio? É óbvio que ele não tá falando pra que você não tenha que se adaptar, porque o próprio capítulo é no sentido de adaptar o discurso e tudo mais pra alguma plateia e pra alguns tipos diferentes. Mas nesse sentido, você não deve distorcer o cristianismo só pra agradar os outros. Isso é óbvio, né? Porque se ele tem valor infinito, não importa nada disso. Ele é verdadeiro pronto e ficar fazendo isso realmente só vai corrompê-lo. Afinal, como ele mesmo diz, não existe cristianismo morno, cristianismo mais ou menos, né? Então é importante ter esse tipo de coisa em mente. E outra dica muito interessante que ele dá é pra que a pessoa que estiver fazendo a exposição da apologia cristã ela se atente muito à linguagem, porque o que pode acontecer e é até bastante comum é que nós, ao utilizarmos uma palavra, a pessoa não entenda o significado real que nós queremos dar a ela. Então há um certo tipo de ruptura entre o que o expositor tá falando e o que a pessoa entende. Por quê? Porque os significados não são os mesmos pras mesmas palavras. Por exemplo, a palavra caridade que ele fala aqui. Pode ser que você esteja querendo utilizar ela num sentido mais geral do que o cristão mesmo. Só que a pessoa escuta a palavra caridade e ela associa a dar esmola. Então pra ela, vai ficar muito confuso aquilo que você tá falando se ela pegar e reduzir o significado a dar esmola. Mas ela não sabe, não é um erro consciente isso. É simplesmente que é o que ela tem por entendimento de caridade. Isso pode acontecer com diversas palavras que... Aliás, ele faz uma listagem aqui de palavras que isso já aconteceu... Em que já aconteceu isso com ele. Então ele fala da palavra dogma, em que pras pessoas significa alguma coisa dita de maneira arrogante que não tem fundamento nenhum. e a palavra pessoalidade, que pras pessoas significa uma pessoa humana carnal e etc. Então quando ele fala da pessoalidade de Deus, não é que ele está querendo dizer sobre isso mesmo, mas sim que Deus é uma pessoa humana carnal. E então ele fala pra que o expositor se atente muito a esse quesito da linguagem pra que acabe não acontecendo isso. Então, por exemplo, se você for falar de um termo, tentar explicitar o que você está querendo dizer com ele ou ao menos utilizar o termo no sentido comum que as pessoas estão acostumadas mesmo. Mas o melhor é realmente você explicitar o que você está querendo dizer com aquela palavra. E, bom, outra coisa que ele vai fazer, que é interessantíssima, é dar umas dicas de como responder a questões que sempre surgem. Então, por exemplo, uma que ele vai falar e que ele vai refutar de maneira muito simples, aliás, que é bem interessante, é sobre as pessoas que levantam aquela oposição ao cristianismo falando Ah, mas esse negócio de milagre aí, as pessoas só acreditavam nisso no passado porque elas não conheciam as leis naturais, então elas não tinham a ciência de hoje, por isso elas acreditavam nesse bando de bobagem, né? E aí o C.S. Lewis vai responder isso de maneira muito tranquila, falando Peraí, peraí. O que as pessoas, o que nós, em geral, entendemos para o milagre é um acontecimento excepcional, é algo extraordinário que ocorreu dentro da ordem da realidade, né? As pessoas, elas registraram aquilo no passado como milagres porque elas tomaram aqueles acontecimentos como sendo extraordinários e como sendo excepcionais à ordem comum das coisas. Não é porque elas não conheciam as leis naturais de maneira formal, científica e etc que elas não sabiam que havia realmente uma ordem natural em que as coisas tendiam a ocorrer sempre da mesma maneira. E é exatamente por serem uma exceção esses acontecimentos dos milagres que elas resolveram registrar. Então não faz sentido nenhum você levantar isso para elas porque... Bom, é só se pensar hoje. Você pode ter aí uma pessoa que não entende absolutamente nada de física, não sabe nada, não sabe formalizar uma lei natural nenhuma, mas é óbvio que ela sabe que os seres humanos não deviam voar ou que os seres humanos não deveriam... Ou para dar exemplos do próprio cristianismo, né? Que os seres humanos cegos não deveriam voltar a enxergar, que homens não deveriam andar na água, que pessoas não levantam da tumba e etc, né? Isso aí é algo óbvio. Esses acontecimentos são excepcionais e é exatamente por isso que as pessoas registraram. Ou seja, esse argumento levantado contra o cristianismo é só uma espécie de difamação, né? Porque quer taxar todas as pessoas do passado de ignorantes porque elas não tinham a ciência moderna, né? Como se isso fosse uma espécie de libertação de todas as superstições e tudo mais. E aí, nesse sentido, nós somos os iluminados que agora não acreditaríamos em nada disso. O que seria besteira, né? Porque, convenhamos, com ciência ou sem ciência, se um bebê nascer de uma virgem ou se uma pessoa levantar da tumba, eu duvido que as pessoas iam falar não, não, peraí, peraí. Isso aí não é milagre, não. Não vamos acreditar nisso. E, bom, aí vem o ponto central do capítulo que é o argumento que dá nome ao livro. Que é o seguinte. Segundo Lewis, atualmente, nós temos... está praticamente ausente nas pessoas a noção de pecado. E isso faz com que o nosso contexto seja o contrário do contexto dos apóstolos, por exemplo. Porque, se você for pensar na época deles, os pagãos, eles estavam praticamente soterrados sobre a noção de culpa. E, nesse sentido, pregar o evangelho era trazer as boas novas, era trazer a mensagem de salvação e etc. Só que você tem essas pessoas hoje que foram criadas a crer que todo o problema que elas têm é, na verdade, culpa de um terceiro. É culpa do capitalismo, é culpa do Estado, é culpa do socialismo, do comunismo e todos esses ismos aí que você pode imaginar. Então, as pessoas não se aproximam mais de Deus como acusados perante um juiz, mas sim com os papéis invertidos, como juízes perante um acusado. E é nesse sentido que nós colocamos Deus no banco dos réus. Nós não esperamos mais ser absolvidos e ter nossos pecados perdoados perante o juiz. Mas sim, colocando Deus no banco dos réus, queremos saber se Ele pode sim, se Ele pode ou não ser absolvido por ter criado um mundo como o nosso. E essa análise, essa articulação do problema é fenomenal, porque é realmente o espírito comum das pessoas que você percebe hoje em dia. Elas tentando... Deus está realmente no banco dos réus, não é mais nós que estamos sobre julgamento, mas sim Deus. E Ele que tem que provar pra gente que, na verdade, Ele merece ser considerado, né? E, bom, o C.S. Lewis fala que, na verdade, ele não tem uma solução clara pra abordar esse tipo de problema enquanto estiver fazendo apologia cristã, mas um ponto em que ele achou que talvez seja benéfico e que ele faz, que ele conta, se eu não me engano, o que fazia e que dava certo, em certo sentido, era tentar desviar a atenção das pessoas dessas culpas coletivas, dessas preocupações coletivas pros pecados mais pessoais. Então, sempre falar de coisas que pegam individualmente na pessoa mesmo. Então, o pecado da luxúria, o pecado da inveja, o pecado da ganância, da vaidade, etc. Coisas que pessoas comuns fazem, pessoas comuns como as próprias pessoas que estão ouvindo fazem todos os dias e que deveriam parar. E isso, porque isso traz de volta a noção do pecado que se perdeu, né? E, bom, era isso que eu tinha pra comentar sobre esse capítulo. Deu pra perceber o tanto de informação que possui apenas em um artigo, né? Então, imagina os 48 que estão aqui presentes. É um livro realmente riquíssimo. E eu vou tentar comentar de maneira breve sobre alguns aqui, mas eu já adianto que não vai dar pra se aprofundar mesmo, senão o vídeo vai ficar gigante. Mas é que tem uns que são tão legais. Tipo, tem um aqui que chama O Mito que se tornou Realidade. É um dos favoritos que... É um dos meus favoritos do livro inteiro porque ele vai falar sobre como o cristianismo é o mito da realidade. E nisso, ele vai expor um pouco sobre a natureza do mito. E é interessantíssimo porque ele vai falar que o ser humano, ele vive uma espécie de dilema porque o nosso intelecto, ele tá fadado a conhecer as coisas abstrativamente. Só que nós experienciamos as realidades do mundo como entes singulares concretos. Então, você cria um dilema no qual o homem, quando ele tá desfrutando do prazer ou ele tá sofrendo a dor, ele não tá apreendendo o prazer ou a dor intelectualmente e abordando ela. Então, o nosso dilema é hora saber e não provar, que nem ele diz, ou provar e não saber. Nesse sentido, nós não analisamos a natureza do humor enquanto a gente tá dando uma gargalhada. é esse o sentido que ele quis dar. E nisso, ele fala que o mito, ele é uma solução parcial a esse problema. Porque o mito, ele é a maneira mais próxima que tem de passar pra gente a própria realidade e não a verdade abstraída ou um ente concreto, né, óbvio, é um mito. E, então, ele vai ter até uma frase que é interessantíssima em que ele vai dizer que o mito, ele não passa a verdade, mas sim a realidade. E, nesse sentido, ele é pai de inúmeras verdades no campo abstrativo. É brilhante esse artigo, é brilhante. E aí ele discorre sobre como o cristianismo é o mito da realidade. Fenomenal. Também vão ter alguns outros aqui, tem um que chama Homem Coelho, que ele fala sobre os homens que escolhem uma ignorância voluntária pra não ter que lidar com a responsabilidade do cristianismo. fenomenal também. Religião sem dogma. Ah, ele até tem algumas coisas curiosas, como ele ter fundado um clube socrático em Oxford, que era objetivado a discutir sobre a existência de Deus ou não, essas questões teológicas. E sempre ia um ateu e discutia com um cristão. Era, devia ser muito interessante. Também tem alguns capítulos sobre o sofrimento dos animais, tem um que tem literalmente esse nome e tem um outro que chama Vivissecção. Olha, o Lewis é a única pessoa que eu vi até o momento que realmente foi a fundo e trabalhou. Eu não vi ninguém ainda trabalhar essa questão do sofrimento dos animais como o C.S. Lewis trabalhou. Ele foi um que realmente levou a sério esse problema. É interessantíssimo isso também. E ele vai meio que chegar à conclusão no capítulo da Vivissecção que pra nós abordarmos esse sentimento de compaixão pelos animais, nós temos que ter em certo aspecto a visão cristã de uma diferença ontológica dos seres. Porque se você perde isso, você tem simplesmente um especificismo em que o homem só faz coisas pra si mesmo porque ele é de uma espécie diferente e aí você vai reduzindo isso e cria um monte de besteira. Como por exemplo, aí os homens vão se juntar nas espécies ou não nas espécies, mas nos grupos próprios deles. Então, por exemplo, o homem branco só vai proteger o homem branco e não o homem negro e o homem negro vai proteger só o homem negro e não o homem branco e daí você vai cair em um monte de desgraça e você justifica um monte de coisa horrível. E nesse sentido, o sofrimento dos animais deve ser abordado dessa maneira. Ele tem alguns capítulos também, tem um que chama bulverismo, que é interessantíssimo, que é um termo que ele mesmo cunhou pra descrever a noção que as pessoas têm hoje de pegar e tentar provar por que a pessoa está errada antes de abordar o ponto dela estar errado mesmo. Então, você não briga com o argumento da pessoa, mas você fala pra ela o seguinte, não, mas isso aí você está falando porque você é um capitalista burguês. É tipo isso, sabe? O seu ponto não importa, você prova por que a pessoa está errada antes de abordar o ponto dela. E ele fala que isso é muito comum, ele dá o exemplo do materialismo histórico dialético do marxismo, que parte do pressuposto de que as ideias políticas e tudo mais são só frutos da classe social que você pertence, frutos, essas mesmas, das formas de produção inicial e do sistema e blá, 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 blá. E isso faz com que as pessoas tenham esse tipo de pensamento, né? Até o exemplo que ele dá é muito interessante, que ele fala ah, mas isso é... o exemplo que ele dá é de uma pessoa falando ah, mas isso aí que você está falando é só porque você é homem. Tipo, não tem nada a ver, né? Era um ponto intelectual e a pessoa tenta provar por que você está errada. É bizarro. No sentido óbvio de desvalorizar a sua pessoa mesmo. E tem outro capítulo aqui também que é a teoria humanitária da condenação. É um dos melhores artigos que eu já li na minha vida mesmo. Ele vai falar sobre como tem muito a ver com o livro Abolição do Homem dele. Ele fala sobre como como essa teoria moderna de condenação às pessoas de que você condena uma pessoa que fez algo errado não porque ela mereceu aquilo mas simplesmente para prevenir desastres futuros e tratar tratar o crime que ela fez como uma doença que deve ser curada como isso leva a um estado tecnocrático das coisas. e é brilhante assim porque se você leu 1984 e admirava o mundo novo e meio que sem querer você não entendeu como chegou ali o Lewis ele articula esse caminho de maneira perfeita. Assim é é até dá até um pouco de medo mas é muito bom mesmo. E bom tem um último aqui que eu queria falar que chama as leis da natureza que também é incrível porque ele vai abordar como essa questão moderna da ciência achar que as leis criam tudo né só que daí ele fala peraí não a lei ela só descreve um movimento que já começou ela não bota em movimento nada então em certo sentido a lei ela aborda o todo mas ela só deixa de fora a própria realidade das coisas que estão acontecendo né então é fenomenal esse capítulo também eu até deixa eu ver se eu acho a frase aqui que ele diz que eu acho a frase muito interessante quer ver? Aqui as leis em certo sentido abrangem toda a realidade exceto a catarata contínua de acontecimentos reais que constituem o universo como ela é como ele é elas explicam tudo exceto o que normalmente chamaríamos de tudo a única coisa que elas omitem é o universo inteiro e ele discorre sobre como essa ideia de reduzir tudo a leis da natureza é meio é meio ridícula é fenomenal olha não dá pra comentar mais sobre isso acho que o vídeo já ficou suficientemente grande mas eu recomendo muito que vocês leiam esse livro é realmente fantástico é um dos meus preferidos dele agora porque tem alguns artigos aqui que são esses basicamente esses que eu falei que realmente mexeram muito comigo e foram muito importantes pra mim então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo desculpa se eu me enrolei pra explicar alguma coisa provavelmente enrolou porque esse final eu fiz todo improvisado pra falar de alguns capítulos e se algo ficou confuso ou ficou alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu tento responder todos sempre se você gostou do vídeo se inscreve no canal que eu vou trazer mais livros do C.S. Lewis aqui resenha sobre eles de livro de filosofia literatura e tudo mais e é isso obrigado a todos que assistiram até aqui até a próxima aí valeu e aí e aí